Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à última edição do dia do CNN Mercado, com tudo o que aconteceu na economia e na política e pode influenciar os seus investimentos, as suas decisões. Tinha tudo para ser um dia xoxo, daqueles, feriado de ação de graças nos Estados Unidos e estreia do Brasil na Copa do Mundo, indicavam que a quinta-feira seria de pouca força no mercado. Indicavam, porque a hipótese de uma dobradinha Fernando Haddad e Perso Arida no comando da economia brasileira, como está vendo no Prime Time, acabou gerando uma onda de otimismo nos negócios. Essa possibilidade de comando duplo veio em uma reportagem de Eduardo Geyer, do Broadcast, no fim da manhã. Essa notícia chegou imediatamente e deu gás aos negócios e o dia acabou terminando com números bem positivos. A bolsa com uma alta de quase 3%, como você vê na tela, e todas as ações do Ibovespa no azul. Juros em queda com todos os vencimentos e o dólar com recuo de mais de 1%. Tudo isso porque Haddad, que é favorito para assumir o Ministério da Fazenda, tem sinalizado nos bastidores a disposição em trabalhar junto com Perso Arida. Toda essa história foi confirmada pelas minhas amigas Priscila Iasbeck e Tainá Falcão, aqui da CNN. E elas avançaram na apuração ao indicar que Perso é cotado para o Ministério do Planejamento. Essa apuração da CNN mostra ainda que a dúvida que fica agora é se, de fato, Perso Arida aceitaria o cargo. Ou seja, dependeria mais dele do que do novo governo. Considerado um dos grandes economistas liberais do Brasil, Perso Arida faz parte da equipe de transição e é ex-presidente do Banco Central. Ele fez parte da equipe que criou o Plano Real. Ao mesmo tempo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem sido pressionado internamente para definir logo os nomes da equipe econômica. Hoje, o senador Jax Wagner, que tem ajudado na negociação da PEC e da transição, admitiu que anunciar o ministro facilitaria as coisas. Ao ser questionado por jornalistas sobre o que falta para fechar a PEC, ele respondeu, abre aspas, acho que falta mais. Por enquanto, um ministro da Fazenda. Fecha aspas. Agora à noite, Glaze Hoffman, presidente do PT, rebateu Jax Wagner e disse que o que falta é articulação política e não o nome de um ministro. A gente está falando aqui de mercado, de bilhões, do novo governo, mas obviamente, agora à tarde, a grande notícia não estava nem na política, nem na economia. Foi o jogo da seleção e a Bolsa de São Paulo mostra bem o que aconteceu enquanto a bola rolava. Vocês estão vendo na tela um gráfico da evolução do Ibovespa nesta quinta-feira. Mais à esquerda, o comecinho do dia com o noticiário quente da política e a reação dupla, a dupla Haddad e Arida. Na metade do dia para frente, mais à direita do gráfico, é quando o mercado volta do almoço e aí a dupla é outra, que Charleston e Neymar e o Ibovespa praticamente ficam andando de lado, para de oscilar de olho na seleção. Foi por um bom motivo, quer dizer, dois bons motivos esse mercado de lado agora à tarde. Agora a gente fala de petróleo e de Petrobras, porque nesse dia de menor volume financeiro, um dos destaques do dia foi a Petrobras. As ações da empresa fecharam com uma alta de mais de 3%, mesmo com a queda do petróleo no mercado internacional. As ações subiram em reação às declarações do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Ele é cotado como um possível presidente da estatal. E o senador afirmou que o novo governo vai ter cuidado para mostrar ao mercado que não vai acontecer intervenção na companhia. Prats disse ainda que a retomada dos investimentos em refino na Petrobras vai ser decidida. com muita parcimônia. Vamos ouvir o que ele falou sobre o novo governo e a política de preços da Petrobras. Agora o governo faz parte do meu capital social, ele é meu acionista controlador, ele pode me dirigir, ele pode ser interventivo ou não. O que eu estou dizendo é que não será. E que o governo, o governo, o Ministério de Minas e Energia, a ANP, etc., etc., é que vai cuidar de balizar essa situação, diretrizes de preços de gasolina, diesel, GLP, enfim, todos os produtos derivados. O que também não quer dizer que vai ser interventivo. Vai dizer, ah, vai congelar, vai segurar, vai fazer alguma coisa assim. O que também nós propusemos lá atrás é que aquela questão de balizamento do preço de referência poderia ajudar o mercado a entender onde está mais caro, onde está mais barato, onde está mais distante, onde está mais perto da qualidade internacional. Agora a gente fala do outro lado do mundo, porque na China as bolsas hoje foram na contramão do restante do mundo e terminaram o dia em queda. Isso porque hoje, 24 de novembro, a China registrou o novo recorde de infecções pela Covid-19 e voltou a impor lockdowns, testagem em massa e bloqueios em várias cidades. Ainda na China, o Fundo Monetário Internacional projetou novo crescimento para o país de 3,2% neste ano e no ano que vem a segunda maior economia do planeta deve voltar a acelerar com um crescimento de 4,4%. Esse relatório do FMI foi divulgado hoje e está em destaque no site da CNN. Segundo o fundo, após uma impressionante recuperação pós-Covid, o crescimento chinês desacelerou e continua sob pressão. E foi exatamente isso que a gente viu refletido no mercado acionário chinês hoje. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta amanhã cedinho, às 9h25 da manhã, com Priscila Yasbeck. E agora você volta às notícias e às análises do CNN Prime Time com Márcio Gomes. Boa noite. Boa noite. Boa noite.